Está estudando por The App Santa Catarina e sofrendo com o raciocínio da Banca FEPES? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como aprender raciocínio para o The App Santa Catarina. Aquilo que você precisa saber para chegar no próximo nível e conquistar a sua aprovação. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir para evoluir. Então, bora lá começar. Olha só, galera, vou te ensinar algo que é muito poderoso que nós ensinamos aqui no Método MPP. Nós chamamos de Método dos 50. É uma parte do Método MPP. E ele é muito poderoso na hora de você resolver as questões. Por que ele é muito poderoso na hora de você resolver as questões? Por que, galera? Ele consiste em te dar 50% da questão. Por quê? 50% da questão é você identificar o que o problema quer. Faz sentido para você? Para mim faz total. Porque se eu identifico o que o problema quer, eu já estou na metade do caminho. Então, por isso que é Método dos 50. Então, para botar ele em prática, basta a gente sublinhar o que é importante. Uma reunião conta com X pessoas. Destas. Usam o celular para enviar mensagem e jogar é de interseção. E 3 não usam o celular. Portanto, X é igual a... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Galera, essa questão é uma questão de conjuntos. Por quê? Toda questão que dá interseção, que tem comum em dois conjuntos ou mais, é de conjuntos. Tá bom? E aí, o que eu vou fazer malandramente? Eu já separei tudo ali. Vou separar aqui ao lado. Eu quero o total. Né? Que são as X pessoas. Tá? E eu sei que para mensagem são 7. Para jogar são 10. Para mensagem e jogar são 5. E 3 não usam. 3 não usam. Show? Agora vamos lá. Vou botar aqui no diagrama. Aí tem a galera que usa para mensagem. A galera que usa para jogar. E aqui é o total. Show? Nesse tipo de problema, que é justamente o que eu quero. Deixa eu apagar aqui. Corrível. Nesse tipo de problema, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado. Entendendo? Porque ele falou que 7 mensagens. Mensagem consta quem faz somente mensagem e faz as duas. A mesma coisa joga. Consta quem apenas joga e faz as duas. Tá bom? Nesse tipo de problema, a gente sempre vai começar pela interseção. São 5 os que gostam de jogar mensagem e jogar. Tudo bem? E aí já bota quem está de fora. 3 não usam o celular. Então o 3 fica aqui do lado de fora. Ok, ok. Estamos ok aí? Beleza. Agora ele fala que 7 gostam de mensagem. Ou seja, 7 são esses dois pedaços. Pensa comigo. Se aqui é 5, aqui vai ser 7 menos 5. A galera que só gosta de mandar mensagem são 2, né? E jogar o mesmo pensamento. Só que ali vai ser 10 menos 5, né? Que dá 5. Agora, para nós encontrarmos o total, o que nós temos que fazer? Somar geral. 2 mais 5 mais 5 mais 3. Quanto dá? 15. Morreu. Tá aí, ó. 15. Qual é a letra? Letra B de bola. 15. Show? Maravilha aí. Zero trauma. Então é isso que a gente tem que fazer. Viu que é poderoso. Agora, a partir de agora, a gente vai fazer o tempo todo para você chegar no próximo nível e transformar a sua vida. Você vai ver que é capaz de aprender raciocínio lógico. Vem comigo. Depois você bota em ação isso que eu acabei de ensinar. Tu vai ver o quanto de questões tu vai acertar. Vamos lá para a próxima. Afirmação logicamente equivalente. Ele quer uma afirmação logicamente equivalente. Galera, em equivalência são 2, né? Isso é o tema de uma aula. Então faz uma coisa. Aqui embaixo eu coloquei o link de uma aula que eu fiz de equivalência aqui no canal mesmo. Acabou a aula. Você vem assistir. Agora, primeira coisa. Você tem que estudar raciocínio lógico. Bom, você começa com proposição simples, depois proposição composta, tabela verdade, negação e equivalência. Aí argumento e tal, mas é feito. Vamos falar só até aí. Equivalência existe em milhares. Eu não sei de cabeça, não quero saber, tenho rápido que sabe. Brincadeiras à parte. Não dá para saber tudo de cabeça. Mas tem duas que caem na prova. As duas que caem em prova relacionam o coletivo sem tão, tá bom? E a equivalência 1? Eu vou falar da equivalência 1, que é a que a gente usa aqui, tá? A equivalência 1. Ah, mas eu quero saber as duas. Veja o vídeo que eu coloquei aqui embaixo. Tem uma teoria, uma aula teórica. Vai ver que depois desse vídeo, não é uma questão de equivalência, tá? E com essa dica aqui também, tu não vai errar. A equivalência 1. É sentão para o sentão. E a única coisa que eu me preocupo é negar tudo e inverter, tá bom? A equivalência 1, você nega tudo e inverte. O sentão, ele permanece na parada. Ele não sai. A única coisa que eu me preocupo, repetindo, negar tudo e inverter, ó. Então, o que é que eu negar tudo e inverter, tá? É você pegar essa frase de trás. Você tem a frase da frente e a de trás. É você pegar a frase de trás e trazer para frente negando. Eu serei rico e famoso. Se eu negar isso daí, vai ficar. Não serei. Rico. Ou famoso. Por quê? Quando eu nego o erro, sempre que eu for negar o erro, eu tenho que mudar para o erro e negar todo mundo. Então, não serei rico ou não serei famoso. Não serei rico ou famoso. E aqui, ó, eu tenho que negar e inverter, né? Eu nega tudo e inverte. Nega tudo. O número 5 ou 8 foi sorteado. Como é que vai ficar? O número 5 e o 8, né? Não foi sorteado. Os números, né? 5 e 8 não serão sorteados. Tá legal? Vai ficar certinho em português, né? Os números 5 e 8 não serão sorteados. Beleza? Então, vamos lá. Você tem que negar tudo e inverter. Então, como é que é feito aqui? Eu serei rico e famoso. Vou negar. Não serei rico ou famoso. Por quê? Sempre que eu nego o erro, eu tenho que mudar para o erro. E aqui, ó. O número 5 ou 8 for sorteado. Os números 5 e 8 não serão sorteados. Sempre que eu nego o erro, eu tenho que mudar para o erro. Daí, nós chegamos à letra A. Que diz o quê? Se eu não for rico ou famoso, tá certo? Então, os números 5 e 8 não serão sorteados. Marcos B da vitória. Letra A. Show? Beleza? Esse é o nega tudo e inverte. Equivalência 2, só comentando com vocês, é o que nós chamamos de Neymar. Neymar, né? Deixa eu apagar aqui. É o que nós chamamos de Neymar. O que é o Neymar? Você nega na frente, muda para o U e mantém. Mas, assiste essa aula. Tu vai ver que tu vai chegar no próximo nível na equivalência. Show? Com essa dica aqui, tu já mata muita coisa. Por quê? Sempre que você identificar que o problema é de equivalência, você vai começar usando essa equivalência aí, a equivalência 1. Aí, se tiver a resposta, você marca. Se não, você faz a outra. Show? Se você quer realmente aprender, ver essa aula, você vai chegar no próximo nível como nosso aluno Rodrigo Martins da Cruz. Queria agradecer ao titio Marcos e ao titio Renato. Sempre fui péssimo em matemática. Mas, após ter conhecido o método MPP, melhorei muito. Fiz o concurso público para a Guarda Municipal da Universidade e acertei 8 questões de 10. Ou seja, uma experiência ótima com o método MPP. Queria agradecer muito a vocês e pedir uma ajuda a vocês aí. Deixe por mais tempo liberado os cursos que adquirimos. Abraços. Faz aí. Muito bom saber que o método ajudou. E falando sobre o final, nos nossos cursos, você pode acessar durante 180 dias. Ah, é pouco tempo. Não é pouco tempo. 180 dias são 6 meses. Eu te garanto que você consegue matar o conteúdo na metade do tempo. Matar o conteúdo se tu estiver demorando muito. E uma coisa que é muito importante. Se eu falo assim para você, olha só, o curso está aqui e você pode assistir vitalício. Você não ia dar o mesmo valor do que quanto 180 dias. Não ia mesmo. Porque tu ia falar, pô, posso assistir a hora que eu quero. Tu ia relaxar. Eu já fiz isso. Você já fez isso. Então, tudo é pensando em você. 180 dias é justamente por isso. Para você, eu tenho 180 dias. Então, vamos estudar. Por quê? Nós não queremos, sinceramente, nós não queremos aluno que vem para cá. Ah, vou fazer o curso ali. A gente quer evoluir. Quando der, a gente quer a galera comprometida. Porque a gente está muito comprometido com a sua transformação. Ele se comprometeu. De 8, de 10 acertou 8. Então, olha só, tem que ter esse comprometimento, tá? Porque aí você sempre fala, depois eu assisto. Posso assistir a hora que eu quiser, é vitalício, tá? E até porque é vitalício, que seria outro valor. Você tem essas coisas todas, tá bom? E outra coisa importante. Uma coisa que nós estamos fazendo, atendendo pedidos, já temos isso. É que esse ano nós não lançamos a assinatura de matemática para passar. Assinatura anual do MPP. Essa assinatura anual se chama TRIAD. E esse é um curso que vai te preparar para qualquer curso. A TRIAD MPP. Nós vamos lançar em dezembro. Se você quer participar da TRIAD, envia uma mensagem no WhatsApp para esse número. DDD21, nós somos do Rio. 97029-9443. Falando, eu quero a TRIAD. E você vai participar da pré-venda exclusiva da TRIAD. Que garantiu o menor investimento. Show? Você vai entrar na lista que espera. E assim que a gente alançar. Aí a assinatura do MPP. Tem a assinatura anual. Você paga lá, divide em 12 vezes sem juros. E tem o custo do cartão ali de uma vez. E tem a mensal. Você vai pagando mês a mês. Ah, esse mês eu vou pagar. Paguei o mês. Acabou aquele. Vai pedir para renovar. Se você quiser renovar, você pode cancelar. A assinatura anual vai ser mais em conta. E vai ser muito bom. Essa é a TRIAD. Mas o porquê dos 180 dias que nós damos é, primeiro, nós estamos te ensinando um método que tu vai aprender e vai aplicar para o resto da tua vida. Está aí a transformação. Por isso que é um método. É o que você aprende e aplica. Então, não tem problema. Segundo, se bota um tempo absurdo, tu não estuda. E eu não estou preocupado com quem não estuda. Eu estou preocupado com quem estuda. Ali em 180 dias, tu fala, pô, eu tenho 180 dias, eu vou fazer. E dá tempo de sobra, porque eu te garanto que metade, estou fazendo 30 minutos por dia, metade disso daí, tu matou. 30 minutos por dia. Eu tenho certeza que tu vai começar a assistir a aula quando tu for ver, tu está estudando duas horas que são geladas. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Um crime acontece em uma cidade. Sabe o que? Se João ou José investiga um crime, então... A investigação é demorada. Se Luciana, ó, outro ser, então... Investiu o crime, então... A investigação não é demorada. Ora, a investigação não é demorada. Portanto... Olha, uma questão clássica de argumento. E olha só. A Fepésia adora essas coisas assim. Tá bom? Com gol e tal. Vamos lá. Vamos separar. Se você parar aqui embaixo, que aí a gente faz João ou José. Dá uma abreviada, que aí a gente volta lá em cima, tá? Então... A investigação... A investigação... A investigação... Ficou de bola? Só para abreviar a investigação. Beleza? Vou até sair daqui para não cortar. Aí depois ele fala. Se Luciana investiga... Para abreviar, tá? Então... A investigação não. Investigação... Não. Ora, a investigação não. A investigação... Não. Ora, a investigação não é demorada. Portanto... Ai, meu Deus. Galera, esse tipo de questão... Vocês sempre vão assumir que tudo é verdadeiro. Tá? Vocês sempre vão assumir que tudo é verdadeiro. Mas vamos lá. A investigação não é demorada. Isso é verdadeiro. Então aqui é verdadeiro. E a investigação aqui é falso. Agora, olha só. Você tem o conectivo centão. Ah, mas tem o ou ali. Gente, quem manda é o centão nessas questões. Tá bom? Então você tem o ou e tem o centão. O resultado final é dado no centão. Galera, você tem o centão ali dando verdade. Se você tem o centão dando verdade, você nunca pode ter a vera ficha. Por que você nunca pode ter a vera ficha, galera? Porque a vera ficha é falsa. É brincadeira, né? Por quê? O centão, ele é falso quando você tem V e F. Quando você tem V e F, ele dá falso. Como o resultado aqui é verdadeiro, você não pode ter V e F. Então vamos lá, analisar. Aqui é a primeira. Se aqui é falso, aqui tem que ser falso. Por quê? Senão você vai ter a vera ficha. Agora, a segunda. Aqui atrás está verdadeiro. Acabou o risco de ter vera ficha. Então, na frente, pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Tanto faz, não vai mudar o resultado. Tá legal? Daí eu concluí. Ah, mas eu não concluí nada sobre Luciana. Não tem problema. Vamos ver as opções. Luciana investigou o crime. Isso é verdadeiro ou é falso. Não tem como saber. Não dá para ser resposta nesse caso. Luciana não investigou o crime. Também não tem como saber. João e José investigaram o crime. Não. Falso. Porque o que é verdadeiro, João ou José investigaram o crime. Isso é falso. Então, qual é a verdade? João, a verdade é essa. E José não investigaram. Porque você tem que negar. Fica ligado que a FEPES bota isso direto, tá? João ou José investigaram o crime. Você tem que negar. Então, qual é a verdade? João e José não investigaram o crime. Então, daí a gente até matou, né? Qual é a letra? D. João e José não investigaram o crime. Aí, a letra E está errada. João investigou o crime. José não investigou. Está errado também. Show? Beleza. Fica ligado. Porque isso cai direto na FEPES. Vamos para a próxima. Um grupo composto por quatro mulheres e cinco homens deve ser colocado em fila de ano. De quantas maneiras é possível colocar este grupo em fila de ano intercalada? Intercalada. Isto é, de uma maneira que um entre dois homens sempre age uma mulher e vice-versa. Aqui, você vai separar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem que intercalar, ou seja, aqui é homem, aqui é mulher, 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 e aqui é homem. Ou seja, entre dois homens sempre tem que estar uma mulher. Show? E aí, vamos fazer para os homens, né? São cinco homens. Quantas chances eu tenho para o primeiro homem? São cinco, para o segundo, quatro, para o terceiro, três, dois, um. Show? Agora, para a mulher, para a mulher eu vou ter quatro mulheres aqui, para cá eu vou três para escolher, né? Dois e um. O total é só fazer o quê? O total é só multiplicar geral. Show? E aí, vai ficar como? Cinco vezes quatro, vinte. Oitenta. Oitenta vezes nove, né? Ó, cinco vezes quatro, vinte. Vezes quatro, oitenta. Três vezes três, é nove. Oitenta vezes nove, setecentos e vinte. Então, vai ser setecentos e vinte. Vezes quatro ali no final. Zero, oito. Então, isso daí dá dois mil oitocentos e oitenta. Tá aí. Dois mil oitocentos e oitenta. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca aí. O V da Vitória. Mais do que dois oitocentos e menos que dois e novecentos. Exatamente isso que é a minha resposta. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Legal, né? Essa daí foi legal. Ficar intercalando. E chegamos ao fim. Ó, se você quer... Deixa eu voltar aqui. Se você quer ver mais conteúdos, vai no nosso Instagram e Facebook. Além de estar inscrito aqui no canal. Tá? No meu, do Marcão. Todo dia tem dois vídeos. Tá? Por enquanto ainda tem mais. Dois vídeos de questões pra vocês arrebentarem. E se você quer ir pro próximo nível no concurso de apps, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso curso de raciocínio ótico. Então, convite pra você. Aqui em algum lugar. Tem o link do nosso curso. Clica. Vê assistir uma aula do próprio curso. Vê os casos de sucesso e o bônus que nós preparamos pra vocês. Tá legal? E a nossa mensagem. Você pode encarar um erro como uma besteira ser esquecida ou como um resultado que aponta uma nova direção. Então, você tem duas... Ah, errei. Caraca, eu vou ficar me lamentando. Não. Foi uma besteira. Vou esquecer. Beleza. Ou então, cara, esse resultado aqui eu tenho que ir pra uma nova direção. E você vai chegar. É isso. Sempre encaro o erro. Eu falo muito com todo mundo. Cara, errou? Porra, que bom. Às vezes eu falo, pô, errei. Que bom. Vai aprender. E vai. Eu sempre quei erro. É um resultado que vai apontar a nova direção da minha vida. Então, eu faço isso o tempo todo. Show? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Um beijão. Até a próxima.